A doce bairro, a doce bairro, a doce bairro do mato, da catina do ronçal, eu quase não saio, quase não tenho amigo, quase que não consigo, Alleux,véd tears,véd mucho eu confie o dinheiro, a doce bairro do mato, da catina do roncal, eu quase não tenho amigo, verderis Montanatua, eu và condeno aqui, Oh que se tivesse tivesse Welcome fight to � Minsan wae sa oxe uong ke, E Tar superiuse D posts a ousa sot ham grader, Amor pode nos recomecer em vão E eu estou fazendo suas mãos Eu estou fazendo nossa vida O que é muito estranho Sou como um reche desgarrado Nessa multidão Goiado a cara Música 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 Música